Música Fala galera, vamos ir ali fazer uma tripzinha diferenciada Partiu o Chile Acompanha a gente nessa daí Atualizações Seguinte, aconteceu uma coisa muito chata A gente foi passar e pegaram o Corote Pegaram a Velho Barreiro e a 51 Resumindo, a gente acabou de gastar 30 dólares Com umas cachaças pra levar pro pessoal Que eles são apaixonados por cachaça Isso aí Não deixam a gente entrar com a cachaça Pra fazer a gente gastar com a cachaça aqui dentro do aeroporto É Brasil, não é mesmo? Tinha que ser Simbora Pula lá Bom gente Deu tudo certo Entramos Porém a gente pegou um lugar antes do fim E tá muito cheio Extremamente cheio E não tinha lugar pra guardar as malas E a gente acabou guardando Tem alguma coisa saudatória Gente, acabou de acontecer uma coisa super inusitada Chegou um alerta no celular do Gabriel falando que ia ter um terremoto Simplesmente Juro, deu 5 segundos que chegou essa notificação A nossa amiga aqui do Chile ligou Perguntando se a gente tinha sentido o tremor A gente não sentiu nada, né Bé? Graças a Deus Fui tranquilo Graças a Deus Ficou só no alerta mesmo Mas na hora que chegou o alerta Eu catei Cossei a cabeça Eu falei Pô, não é possível, cara Será que eu fui sorteado? Logo dessa vez Aí eu fiquei até meio assim Aí catei e avisei pra Júlia Logo em seguida ela ligou Bom, vamos torcer pra que não esteja outro Foi aqui perto Foi a 15 quilômetros daqui Mas nem deu nada não Foi magnitude 5 Foi mais um E aí agora pra relaxar Estamos bebendo Um vinhozinho Depois do banho E esperando o cozinheiro lançar a brava pra gente O que vai ser hoje, chefe? Hoje vai ser um purêzinho de batata Com carne grelhada E especiarias E por outro Ah, não sei se eu quero comer esse bagulho aí não Mas não é Gente Ponto o granado É isso aqui Não é muito atrativo Parece um feijão com milho Eu acho que é alguma coisa desse tipo Não soa muito bem Mas vamos É isso Bom, galera Acabamos de chegar aqui Bele o colorado Eu tô morrendo de frio Nossa senhora Que frio Agora vamos pegar as pranchas Pra gente Começar a trip Vai acompanhando a gente Salvinho Salve, galera Subindo aqui um pedacinho da montanha Agora A gente tá indo pra um lugar melhor Com neve Porque lá embaixo Tava gelo A gente começou a fazer a descida Quase levo todo mundo junto Uuuh Liberio Mira, a posição é Toda vez que eu precisava levantar Eu tava tirando a boca Peso Mira, flexionamos Hacia adelante Vamos a baixar Mira, tem que enterrar Solamente 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 Alguém Exha Solamente Solamente A male Segundo Solamente Solamente Vai, deixa eles passarem, deixa eles passarem Vai 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 Peguei Tô indo Calma Vai Ah! É isso, agora a gente vai descer em dupla, enquanto um se matou, o outro se mata junto, porque aqui ninguém anda separado. Acabou a aula agora, tá por nossa conta agora se matar. Você não acha que com a GoPro fica melhor? Bora! Tava aí que dá pra pegar ainda. Aí é gelo. Já desce pegando a velocidade pra frente. Vou colocar o meu lado. Isso. Vai, já. Vai. Vai. Vai passar por detrás de mim e a colocar os lados, mas por detrás e aqui embaixo. A pista é aqui. Ai, caralho, a mãe tá infértil. Esse foi o nosso dia aqui em El Colorado. Amanhã partiu o Vale Nevado, acho que vai ser, vamos ter uma experiência melhor. Com certeza, aqui a gente já conseguiu pegar a base, ver como funciona tudo. E amanhã vamos realmente botar pra um fuder, se não for a gente, vai ser a lancha. E é isso, tamo junto. A lancha? Sei lá, isso não é uma lancha? Isso é uma prancha. Ah, tudo igual, tudo de andar. Ah, é, é, vou fazer um 360 aqui. Gente, sinceramente, agora eu preciso muito mijar, tô passando mal de vontade, toma. Bora. Bom dia, galera. Bom dia, galera. Segundo dia de trip de snow. Obrigada. E é isso aí, acompanha com a gente. E é isso aí, acompanha com a gente. Gente, a gente tá aqui no Vale do Nevado agora, e toda fila que a gente não pegou ontem, a gente tá pegando agora, bem funk, só tem brasileiro aqui, e ó, a neve tá bonita, mas, em compensação, olha essa fila. Não, já foi, mas é por isso que é nada, tá, que a gente tá na vida. Sabe qual é que a gente tinha que gravar? O que a pessoa tá fazendo, velho? É, não, tá muito gelo, tá com pouca neve. Ô, vem cá, tem que tá aqui comigo. Elisa, vem. Tô de boa, vou me molhar todo. Chato. Tchau. Olha! Tem que ficar sorrindo, eu vou tirar a frente Não tá entendendo nada aí, ó Fala a boca muito, velho Que bom Para de falar, velho Parou? É isso, galera Final de viagem Hora de voltar para casa De volta à realidade Acabou Toda a curtição, galera Valeu Tamo junto E até a próxima